Boa tarde, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, perdão, perdão, bom dia. Bom dia, bom dia. Pessoal, deixa eu só me organizar. Faz que ter vontade aqui. Eu estava dando aula de flor, eu acabei me fazendo uma baguncinha aqui. Calma que eu já estou arrumando. Só um instante. Só um instante. E só demorei um pouquinho porque eu estava em aula no... Estava em aula com quem, gente? Com a segunda série. Aí eu acabei me empolgando. Me empolgando. Oi, tio. Oi. Oi. Só que você é o tio. A gente é aluno. Você é tio. Você é velho. A gente é novo. Pensou o quê? Nossa. Eu senti aqui, hein? Tio. Como assim? Não deixava, não deixava. Que isso? O menino me chamou. O menino me chamou de tio. Ele disse. Olha o menino. Velho. Aí eu fiquei. Porra. Aí eu disse pra outra pessoa pra ver como essa pessoa se sentiria. Você é velho. Mas, é. Não vou nem falar. Porque realmente eu sou mais velho que vocês. Você é mais velho, mas não é assim. Velho. Velho. É. Já tem um tempinho. Assim? Meu Deus. Já tem um tempinho, já que eu sou professor, né? Então, eu tenho um tempinho de sala de aula. Ele não é velho. Ele só tem anos de experiência, gente. É, gente. Comecei a dar aula cedo. Eu comecei a dar aula com 18 anos. Então, tem. Só. É. De 18 anos que eu não ia dar aula. Rapaz, eu tava vendo esses dias. Eu entrei no que eu estudei em 2003. Eu tinha 23 anos. Meu Deus. Gente, eu tenho tempinho. Nossa. 2003 foi o ano que minha irmã de 17 anos nasceu. É. Pra você ver. Tenso. Então, vamos lá, pessoal. Bom dia, Tel. Bom dia, Ana Júlia. Esther, bom dia. Arthur, bom dia. Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia, Marina. Bom dia. Bom dia. Marina, você tá com a minha colorida. Marina, você pintou várias cores? Deixa eu ver. Ah, é uma de cada cor, Marina. Paciência, hein? Muita paciência. Misericórdia. Ficou bonito. A unha dela tá coloridinha. Achei massa. Bem legal. Quem pintou? Hã? Quem pintou? Minha irmã. Ela, e você pintou a unha dela? Tá colorida também? Não. Ah. Pessoal, quem é cruzeirense? Que eu não sei quem é. Matos. Eu gosto do Matos. Eu não gosto de futebol. Ô, Matos, coloca o seu nome, por favor, amiguinho. Matos, escuta o que os professores estão falando. Todos eles. Coloca o seu nome. É melhor. A gente se incomoda com o meu time. Não, amiguinho. Porque fica fácil de... Esse sim. Não, esse é preconceito. Preconceito com o meu time. E o quê? Coloca o seu nome. É isso sim. Não dou conta. Bom dia. Cadê? Davi, Vitória, Amanda, Diego. Bruna, bom dia. Matheus, Marina. Bom dia. Ana, bom dia. Bom dia. Bom dia, Gabriela e Gabriel. Bom dia, Kenji. Bom dia, Nicole. Pessoal, foi no sétimo ano que entrou uma aluna nova essa semana? O quê? Oi. Quem é a aluna nova? Cadê? Cadê a aluna nova? Ai, não. Eu não sei se ela veio. Era a Nicole, né? Acho que era a Nicole. Nicole e a Cezana? É. Cadê? Bom dia, Nicole. É a Nicole. É a Nicole. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nicole e a aula de ciências, tá? Tá bom. Obrigada. Bom dia. O Tuque tá na aula? Mentira. Tô emocionado. Tuque lindo. Cadê você, Tuque? Fala de gão, beleza? Ó, tio, liga a câmera pra poder olhar pra você, tio. Rapidinho. Nunca te pedi nada na sua vida. O velho truque do nunca te pedi nada. Tirando o dever de casa. Nunca pediu nada. Ei. Ó, vocês acordaram hoje, hein? Quando foi que eu pedi uma coisa nessa sala de aula pra alguém? Nós estamos só no book, tio. Você pediu pra gente ler coisas. Nunca, jamais. Eu sou assim. Pediu pra gente ficar quieto. Não, na verdade ele não pede. Ele manda. Cala a boca. Não, fala assim com vocês, não, misericórdia. Pessoal, eu vou pedir pra vocês, por obsequio, por favor, que peguem lá uma licitência. Ah, eu já pedi de novo, tio. Hã? Gente, mas assim, não, para. Então, eu vou refazer a frase. Gente, eu nunca pedi nada pra vocês. Eu vou pedir agora. Vamos pegar o livro. Tá bom, tio. O livro não. É o caderninho de licitências. É o caderno? É o caderno. Tio, dá uma preguiça de copiar, não. Não faz isso mesmo. Não, não, gente. Sério. É só porque eu tenho tanta saudade de copiar. Eu não. Tio, é só você. Você tem uma mesa digitalizadora mó legal pra digitar. Nós temos um caderno e uma caneta. É. Tio, coloca a cor laranja. Coloca a cor laranja. Aí a gente pega o caderno. Coca-Rosa choque. Olha. Gente, eu tô com saudade de escrever em coisa. Hoje são 22 ou 23? 22, né? 22.1 Como é que é a página, Digão? Como é que é a página? Caderno. Nós vamos falar hoje, pessoal, de biomas brasileiros. Olha que legal. Vamos lá. O caderno é branco. Com algumas linhas. Digam o caderno. Nós vamos falar, pessoal, hoje, ó. De biomas... Rapaz, mais uma. Brasileiros. Brasileiros. Ô, tio, minha mesa tá uma bagunça aqui. Até eu achar meu caderno. Ah, achei. Eu só lhe falo. Hoje eu fui dar aula de flor. O segundo ano. Pra segunda série, né? Então, explicar a anatomia de uma flor, a estrutura básica, a estrutura fundamental, a reprodução do círculo. Então, eu saí de casa hoje, seis da manhã e fui rodar pelos bairros. Fui até o BNH. Procurar flores diferentes pra dar aula. Você tem que ver. Tio, olha isso aqui. Eu vou... Ai, Tio, que sua disposição... Sua disposição tá nas alturas. Mas a minha também tá bagunçada. A minha tá cheia de flor. Flor tem, ó... Tem boiaba, tem flor de não sei o quê, que eu espedacei as flores. Flor de boiaba? Não. Boiaba tem flor? Tem. Pode ter animais. Eu não sabia, não. Tem flor, sim. Flor de nós. Tio, no meu horário vago eu fico desenhando, né? Aí, quando eu desenho... No meu horário vago eu fico fazendo uma réplica de um ovo de fênix. Fica muito... Aliás, eu tô com a réplica do ovo de fênix no meu quarto. Aí, depois tem aula mesmo tempo. Aí, fica assim, entendeu? Fica geral no guarda-ruta. Digão, é no caderno, é no livro. Tio, vou pegar o caderninho pra copiar um pouquinho, né? Ah, não. Lembrar se tá lá de aula. Vamos lá, gente. Copiar vai ser legal. Não, brasileiro não, tio. Por favor. E o Gil, eu tô ganhando demais. Já decorei onde cada um fica, tio. Os biomas brasileiros, eles são importantes. Por quê, pessoal? Fazem parte da nossa realidade. E são biomas muito importantes até em termos mundiais. O Brasil possui vários biomas terrestres. Biomas aquáticos, continentais. E biomas que são oceânicos. Então, o Brasil tem muito bioma. Ele é bem diverso. Eu vou colocar aqui, ó. Que o Brasil, ele possui... É... Vários biomas. Biomas. Pessoal, são vários biomas terrestres. Vou encontrar, pessoal, biomas aquáticos continentais. Pessoal, esses aquáticos continentais são nas lagoas, nos rios, nas cachoeiras, tá? Então, quando eu falo em aquático continental, são os biomas que são de água doce, dentro do continente. Então, eu vou encontrar aqui, biomas aquáticos, continentais e oceânicos. Então, nós vamos encontrar, pessoal, no Brasil, uma diversidade de biomas, que são muitos terrestres, mas muitos mesmos. Vamos encontrar aqueles que são aquáticos continentais e aquáticos oceânicos. Lembrando que os aquáticos oceânicos... É o oceânicos, é no mar, claro. E os aquáticos continentais são nas lagoas, rios, cachoeiras, lagunas... Gente, eu vou tirar print dessa tela aí pra mim poder copiar depois, porque agora eu tenho que arrumar minhas coisas pra trocar de lugar, né? Não vai ser o lugar que eu tô, mas só que aí você já sabia eu arrumando essa mesa. Nem sei mais onde estão minhas coisas, tio. Pessoal, dos vários biomas que nós vamos ter aí brasileiros, eu vou lembrar vocês que um importante bioma é a nossa Amazônia. O livro de vocês, lá na página 44, traz os biomas que são brasileiros, né? Um que vai ocupar boa parte do território nacional é a Amazônia, que é um grande bioma. Lembrando que a Amazônia, pessoal, não ocupa só o Brasil. Ela vai pegar em outros países que fazem fronteira com o Brasil também. Então, você tem o bioma amazônico. No Peru, você tem na Venezuela, então você tem em outros países que fazem parte da fronteira brasileira, que fazem fronteira com o Brasil, tá? Então, ah, diga, a Amazônia é só brasileira. Não, boa parte dela, a maior parte, está em nosso território. Mas você encontra a Amazônia em outros países também, porque fazem fronteira com o nosso país, tá? O maior bioma do Brasil é o bioma amazônico. Então, se você for olhar no mapa MUND, o mapa B de biomas, o maior bioma é o bioma amazônico. Então, nós vamos começar, pessoal, com a Amazônia, que é o maior bioma do país. A Amazônia. Curiosidade. A Amazônia, ela vai ser uma floresta temperada, taiga, tundra, savana. Que bioma é, em termos mundiais? Floresta tropical, o que que ela é? Tropical? Tropical. Floresta tropical, exato. Então, a Amazônia representa uma floresta que é tropical. Ela é floresta tropical, perfeito. Tio, quando você for trocar de negócio, quando você for apagar, você avisa, porque aí eu tiro o pente. Tá. Pessoal, curiosidade. Como é que é a biodiversidade na Amazônia? Grande ou pequena? Grande. Grande. Pessoal, é a maior biodiversidade do planeta. É a nossa. Brasil é Brasil, né, gente? Paracruz, vou com moral, hein? Pessoal, acham que nós vivemos na hora. Fazer o quê? Tio. Oi. Qual bioma tem a menor biodiversidade? Nossa, tio, você conseguiu fazer isso no computador. Qual bioma tem a menor biodiversidade? Pensa comigo. O clima, ele vai determinar a biodiversidade do bioma em questão. Nós temos no mundo dois biomas que são bem... Como é que eu vou dizer? Tem pouca biodiversidade. Os climas extremos, muito quente ou muito frio, eles têm menor biodiversidade. Quais seriam? O deserto. Um. O deserto. Tundra. Tundra. Por que é tundra? Porque é muito frio. Porque é frio lá. Pessoal, gelado demais. Então, acaba sendo um ambiente inóspito para essa biodiversidade acontecer. Não que não tenha animais e plantas. Tem, claro. Mas, assim, é pouco em relação a outros ambientes. Lembrando que, no caso da tundra, eu vou encontrar animais migrando. Então, eles não ficam lá no extremo inverno. Ah, tá muito frio gelado. Vai ficar lá. Eles vão para uma região com a temperatura mais amena. Ah, diga. Mas eu vi pinguim e fica no gelo. Pessoal, mas eles migram de uma área para outra, fugindo do frio intenso. Então, ah, mas a zona que ele está é muito fria. Mas onde ele estava, era mais frio ainda. Então, ele foi para outra região para poder minimizar a questão do frio. Pessoal, o bioma amazônico, eu vou colocar aqui, é o maior do mundo. É o maior bioma do Brasil. Então, aqui, é o maior bioma do Brasil. Pessoal, se eu for olhar lá o mapa mundo, é o que mais ocupa o nosso território nacional, é o bioma amazônico. Engraçado. 30% da madeira do mundo está na floresta amazônica. É muita coisa. Um terço das espécies do planeta inteiro estão na floresta amazônica também. Então, eu vou encontrar aqui, ó, essa informação importante. A floresta amazônica, o bioma amazônico, é a habitat de mais de um terço de macacos. Não me pergunte porque isso veio na minha cabeça, tio. Das espécies em geral. Sabe aquele meme? Sabe aquele meme? Você já parou para pensar o que está passando na cabeça dela? Tu, já. Por favor. Vamos lembrar o seguinte. O maior bioma pessoal do Brasil é o bioma amazônico. Lembra que, nesse caso, eu vou ter mais de um terço das espécies de plantas e animais do planeta que estão no bioma amazônico. Isso só é muita coisa. Lembra que a maior biodiversidade do mundo está associada a florestas tropicais e é o nosso bioma, que é o bioma amazônico, tá? Que é uma realidade. Então, essa informação é muito importante. Oi? Maio, o bioma do Brasil? É maior. Ô, tio. Tem um risquinho ali, é maior. É um Rzinho aqui, ó. Foi mal. É um Rzinho, tá? Olha uma vantagem, pessoal, muito grande da Amazônia. Nós vamos encontrar várias bacias hidrográficas gigantescas. Então, quando você pensa em Amazônia, você vê a reportagem, você vê muita água, porque na Amazônia tem muita água, chove muito, pela posição geográfica e pela quantidade pessoal de vegetação. Eu vou encontrar ali dentro enormes bacias hidrográficas. Enormes. É um S, tá, pessoal? Ó, imagina se construíssem o Brasil no Minecraft. Esse é muito top. Ó, enormes. O que você tá falando só? O que você vê é um quadrado. Hidrográficas. Gente, aos poucos, eu tô primeiro escrevendo esse negócio. O solo é formado por sedimentos que vêm do rio e por matéria orgânica que vêm das árvores em decomposição. Então, eu vou colocar aqui, ó. O solo. Ô, tio. Ali, aquáticos, continentais, tá junto ou separado? É separado. Aquáticos e continentais? Aquáticos, continentais. Essas são palavras separadas. Não, eu sei que são separadas, mas tem... Não, eu tô falando que é no mesmo negócio. Se tá sem vírgula mesmo. Tá sem vírgula mesmo. Ah, tá, tá, tá. Entendi, entendi. Então, olha só. O solo é formado por sedimentos. Ô, meu Deus. Eu vou colocar aqui, ó. E matéria orgânica. Eu só não escrevi lá porque não deu, tá? Em decomposição. Pessoal, a letrinha também é feinha. Não dá pra escrever aqui porque aqui são as minhas opções de caneta, tá? Lembrando que são informações referentes ao bioma amazônico. Então, eu sei, ó, que a Amazônia, pessoal, ela vai ser o maior bioma do país, tá? Muita árvore, muita planta. Pensa, 30% da madeira do mundo tá ali praticamente. Um terço das espécies animais e vegetais também estão ali. Tem espécies, pessoal, que só tem na floresta amazônica. Então, existem espécies que são endêmicas. Curiosidade. O nosso país, pessoal, em que região do país se concentra a Amazônia? Lá no norte. Isso, extremo norte. Então, nós vamos encontrar, pessoal, na região norte, esse bioma amazônico. Ah, diga, mas eu vi que tem um pouquinho no centro-oeste, tem um pouquinho... Pessoal, tem também, tá? Então, você encontra também esses resquícios amazônicos em outras áreas. Mas a floresta amazônica, o bioma amazônico, ele se concentra no norte do país, tá? Você encontra muito índio, tá? Então, nós vamos encontrar uma população indígena bem grande no bioma amazônico. São cerca de... Acho que são cerca de 120 mil pessoas de várias etnias que vivem naquela região. Uma coisa que é importante, pessoal, deixa eu só puxar aqui, ó. Uma outra observação muito importante, uma outra cor de tinta. Vou usar esse azul. Não. Vou usar esse azul. Oi, tio. Oi. Minha mãe, ela já foi pra floresta amazônica. Tipo, ela cortou a floresta amazônica ao meio, assim. Aí, ela disse que o caminho que pedia pra fazer era pelo rio. Aí, ela e a mãe dela ficaram com medo do rio pelo rio. Aí, elas foram pelaquela estrada, não tem? Que tem muito acidente. Caramba, lá no pote meio... Por que quando chove? Porque lá, quando chove, fica, tipo, tudo alagado, mais ou menos. Aí, não consegue passar rapidamente. Aí, lá tem muito roubo. Aí, eles falaram... Vamos por ali. E também tem onça no meio do caminho. Tem muito bicho lá. Aí, eles falaram, não, a gente vai pegar o caminhão e a gente vai por aqui. Aí, minha mãe disse que foi uma das melhores viagens da vida delas. Eu tenho vontade de conhecer. Eu gosto de falar com comida e morro. Nossa, você tem vontade de conhecer os ladrões. Nossa, que felicidade. Olha só. Nós vamos encontrar na floresta amazônica, no bioma amazônico, três ecossistemas separados, tá? Três ecossistemas principais. As chamadas várzeas, os igapós e as matas de terra firme. Ah, Digão, o que que são várzeas? As várzeas são locais onde a vegetação fica... Ela fica alagada por um período do ano, na época de chuva. Então, nas chamadas várzeas, há um período em que a vegetação não fica coberta pela água, não fica submersa. Mas há um período que fica assim, porque chove muito, os rios enchem e o solo acaba encharcando. Então, na várzea você encontra vegetação coberta, associada à água, em parte do ano, quando há um período de chuvas intensas, tá? Nessas cheias dos rios. Então, durante os alagamentos, as várzeas ficam alagadas, né? Ficam alagadas. No caso, pessoal, dos igapós, eu vou ter uma vegetação associada ao alagamento, à água, continuamente. Então, lá no zigapós você encontra a vegetação continuamente inundada. Ela vai ficar continuamente associada a muita água, muita inundação, porque chove-se muito e o solo acaba ficando muito encharcado, tá? Então, lembra que na várzea eu vou encontrar um alagamento que é periódico, hora alagado, hora não alagado. Então, vai dar um intervalozinho aí. No igapós, pessoal, o alagamento é quase que contínuo durante todo o ano. E as matas de terra firme, elas são matas de terra firme, né? Quando eu falo mata de terra firme, significa o quê? Alaga ou não alaga? Não alaga. Não alaga, tá? Mas lembrando que na Amazônia chove muito. Ai, diga, não chove muito por quê, pessoal? É uma zona de intensa atividade de chuva, por quê? É uma região tropical e lembrando que a mata, ela controla o regime de chuva daquela região também. Então, é uma região muito úmida. Então, espero que chova muito, que seja quente e úmido, tá? Então, o bioma amazônico é um bioma que é quente, que é úmido, que é uma coisa que é característica do bioma amazônico mesmo. Lembrando que mesmo tendo essa exuberância toda, sendo enorme, né? Sendo um monte de coisa, a Amazônia, ela é forte ou ela é sensível à ação humana? O que vocês acham? Sensível. Ela é sensível. Por que sensível? Vocês acham que a ação humana modifica e prejudica a Amazônia? Sim. Sim. Se quiser, ué, chega lá com uma motosserra do jazô e quebra tudo, ué. Se você chegar lá, você pode empenhar aquele cigarrinho. Se você não tiver bicho lá, matou. Então, ó, pessoal, coloque aqui a Amazônia tem ecossistemas frágeis. Lá, digamos, frágeis por quê? Pessoal, é um ambiente úmido. Então, secas acabam com o ecossistema. O solo, pessoal, é um solo que é raso. E toda a matéria orgânica do solo é usada na própria floresta. Então, como o solo é usado na própria floresta, ah, digamos, se o solo empobrecer, a floresta morre. Então, lembra que, nesse caso, toda a matéria orgânica do solo é usada no ecossistema, pelas árvores. Toda a umidade é usada pela própria floresta. Então, é um ecossistema pessoal, ou tem ecossistemas muito frágeis. Sofrem muito com a ação humana, com o desmatamento, com o uso irregular pessoal do solo. Então, é complicado, tá? Além, é claro, de problemas socioambientais associados. Meu Deus. Eu fiz um negócio errado aqui, peraí. Pronto. Voltou. Tá meio assustado, tia. Eu também. Não, porque... Doido. O negócio é oído, né? É porque, igual eu falei, a minha canetinha... Às vezes eu me debruço em cima dessa mesa digitalizadora e não pode, né? E eu coloco os braços em cima dela, eu acabo colocando. Ou a minha canetinha, ela tem umas... Ela tem uns... Como é que eu vou falar? Uns botões. Aí, quando eu clico neles, ela passa a usar com o mouse. Ou seja, eu me bagunço. Eu faço uma confusãozinha. Eu pedi uma dessa de aniversário pra desenhar. Eu acho muito massa. Ai, tio, mas... Só que eu não acostumei a mexer ainda, Matheus. Eu tô... Acho que é muito liso, né? É muito liso. Ela vem com uma textura que simula o papel. Então, essa que eu tenho aqui, ela tem uma textura que simula um pouco o papel. Só que eu não acostumei ainda. Porque papel é o mesmo, é flexível. E ela... E às vezes ela tem uns botões laterais. Eu coloco o braço, aí apago o negócio. Sai da pele. Pô, meu Deus. Tem que... Não tô acostumado. Eu vou acostumar, né? Porque não tem jeito. Pessoal, copiaram. Ah, tio. Não, tio. Quem tá copiando ainda, gente? Fala pra mim. Eu. Falta só um pedacinho, tio. Fala só um pedacinho. Glória. É porque, tio, como ele te disse, eu tinha que trocar de lugar ainda. Aí eu fiquei sem copiar um monte. Mas só que agora é terminado. Digam que horas que eu ia acabar a aula. Não, amiguinho. Deixa eu... Eu... Começou 10h55? Não. Que horas começou essa aula? Começou 10h50. Começou 10h50. 8h50. Não, não, não. 8h50, é. 8h50? Começou 10h50. 9h40, acho. 9h60. 9h60. Isso, 9h60. Amém. Ah, Antônio, que feio. Por quê, tio? Credo. A gente ficou triste agora. A sala é, digamos, a sala é a mais legal, mas... Mas o que, Antônio? Acontece que pessoas não gostam de aula, tio. Pessoas normais. Ó, é o bom que a gente pode conversar, bater papo, colocar o papo em dia. Eu posso ver vocês. Eu não posso ver sem outro horário. Gui. Ei, vocês já brincaram de adedonha? Sim, já. Vou brincar, tio. Vou brincar. Esses dias, pessoal, eu brinquei de adedonha com o meu oitavo ano da rede pública. Eu juntei, a gente juntou acho que 20 alunos, 19 alunos, não sei, nós brincamos. Foi bem legal. A gente podia marcar de brincar mesmo, sabia? Bora, tio. Mas coisa fácil, porque eu errei muita coisa. Nossa, tio. Não, se não novela desenho sério, eu não sei nada. Nada, nada, nada. Tem que ter pelo menos música, tio. Se não tiver, eu meto o pé. Não, música não. Música eu não sei. Eu não sei nada. Eu não estou. Oi, gente. Se não tiver música, fica chato. Ah, tudo bem, Tio. Vocês não sabem de música, vocês têm uma vida triste. Eu quero perguntar qual é a segunda letra da música do Michael Jackson de 1912. Heitor que está aí, Heitor. Outra vez. Sumiu. Sumiu. Meu Deus, está tudo lagado ainda. Eu acho que ele colocou um fundo verde e meteu o pé. O Murilo, eu acho que ele colocou um fundo. Pessoal, me faça um favor. Tem meia hora que ele está com o olho piscando ali. Pessoal, me faça um favor, ó. Só a título de... Para eu poder explicar um negocinho para vocês. Pegue o livro de vocês. Só para eu poder mostrar uma figura. Só. É... Ô, tio, você pode mostrar uma figura aí? Qual para mim? Meu livro está dentro da bolsa. Eu protesto, eu não vou pegar meu livro. Pessoal, olha a página 46. Olha a página 46. Rapidão. Me digam, por favor, pessoal. Já peguei, tio. Estou na página. Na página 46, qual é o bioma que aparece no Espírito Santo? Espírito Cerrado. É o Cerrado Atlântico. Mata Atlântico. Ah, não. Nossa, meu Deus. Na Amazônia. Eu não vejo as cores direito. Pessoal, quais são os dois menores biomas do Brasil? Os dois menores. O Pampas e o Pantanal. Pampas e o Pantanal. Pantanal. Então, Pampas e o Pantanal são os dois menores. Nós vamos perceber, pessoal, pelo mapa da página 46, que o maior bioma do país seria o bioma amazônico, certo? Que está diminuindo, porque o povo está desmatando demais. Galera sem vergonha. Nós vamos encontrar, pessoal, um climograma. O climograma, ele mostra a relação entre temperatura e chuvas de uma região. Vocês podem olhar, pessoal, na página 47, que esse climograma é da floresta amazônica, do bioma amazônico. Do rio rosa. Pessoal, do lado direito, o climograma faz referência à explicação, à chuva. E do lado esquerdo, à temperatura. Por esse climograma aí, dá para ver que o bioma varia muito no negócio dos dias, o passado dos dias. Temperatura é igual, só que a chuva é... Dá para ver que as estações são bem definidas. Nós vamos ver, pessoal, que, por exemplo, a temperatura é 47. Página 47. Isso. Pessoal, uma linhazinha vermelha aí, ela marca a temperatura média, que no caso, pessoal, do bioma amazônico, é mais ou menos quente o ano todo. Lá é bem abafadinho, tá? E as colunas, pessoal, no azul, elas marcam a chuva. No bioma amazônico, chove muito ou pouco durante o ano? Muito. E pouco. Chove o ano todo? Sim. Pessoal, chove o ano todo. Mas em quantidade diferente. É, sim. Então, do mês 1 ao mês 12, chove o ano inteiro lá. Quais são os meses em que mais chove? Mês 3 e mês... Mês 3 e... 4. Então, pessoal... Eu estou com preguiça de saber qual, tipo, eu esqueci. Bastante. É, mas se abriu. Basicamente, pessoal, na Amazônia, chove o ano inteiro. Todo mês chove lá. Todo mês chove. Não são chuvas constantes, não são chuvas espaços, mas chove direto. Então, lá, é um ambiente que é quente e muito úmido. Por que esse regime é de chuva? Pessoal, por causa da vegetação. O que faz com que tenha chuva constante lá é a vegetação. A floresta amazônica, ela não é o pulmão do mundo. Os mares são pulmão do mundo, mas a floresta amazônica, ela controla o regime de chuva do mundo e da própria região também. Então, lá chove bastante. Então, registro do mundo. Gente, imagina. O calorão lá de 30 graus, você fica no meio de uma floresta, tudo abafado. Mano, imagina lá o calorão de Rio de Janeiro, 43 graus lá de boa. Lá, meninos, ó, o que que acontece? A mata amazônica é fechada, né? É, é quente. Mata amazônica? É, amazônica. O povo, aqui, ó, vamos lembrar o seguinte, eu vou pedir a vocês pra lerem sobre o bioma amazônico, é bem facinho, é bem tranquilo. E na próxima, eu vou ler dois outros biomas, tá, pessoal? Os dois outros biomas são associados à sequência do livro, tá bom? Sobre a Amazônia, complicado ou tá tranquilinho? Me fale aí. Ô, tio, tio ou alguém, alguém poderia só me falar, lá na página, quem anotou no caso, né? Lá na página 43, é falar qual é a resposta da D e da E, por favor? Não. Não. É, tá, da letra D, da letra D é deserto e a E é por campos. Obrigada. De nada. Não. Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje, até a próxima. Tem mais, a próxima página, tem a F e a G. Ah, mas a G e a G eu consegui anotar, eu só não consegui anotar a D e a E. É. Bem, o Ian tá caladinho? Ô, Ian. O quê? O Ian tá calado? Ah, tá, G, eu tô calado. Bom dia, tio. Bom dia, cara. Só nem me deu bom dia, né? Fiquei esperando, vou ficar esperando. Tio, não, eu dei bom dia sim, tinha que ter um sentado depois, eu dou bom dia. Pra mim, você me deu bom dia pra todo mundo. Pra todo mundo. Eu fiquei esperando com o olho na câmera. Não, tio, desculpa, desculpa, perdão. Ó, na próxima aula você vai ser o quê? Você ficou esperando com o olho na cara. E dá um na câmera. Meu primeiro bom dia vai ser o seu. Tá, tio? Vou ouvir. Vai sim, tio, com certeza. Cadê? Tudo já foi até embora, tudo. É, Vitória tá toda trabalhada, né, Vitória? Toda preparada. Eu lembro de Vitória, sabe o quê? Toda maquiadinha na sala. Chegava toda assim, ó. Pá! Pra festa. Nossa, pra que isso, gente? Vitória e Maria Clara, né? As maquiadas na sala. É mentira aqui. Eu só ia com a mesma cara de sempre. E eu? Acordou com a mesma cara de sempre. Tô pintada, sobrancelha feita. Toda. Falei, gente, pra que isso? Eu tinha acordado com a mesma cara de sempre. Eu nem sentia o cabelo mesmo. Eu jogo pro lado e continuo a vida. Jogo o pijama com o maior... Tiro, troco o pijama com o maior... Vivendo todo dia com apenas seis horas de sono. Ô, tio, de manhã eu nem sei meu nome. Eu só faço as coisas que eu sou programada pra fazer. Por acaso você vive com seis horas de sono todo dia? Mais ou menos. Pessoal, eu vou precisar sair porque eu tenho aula com outra turma. Obrigado pela aula. Tchauzinho pra vocês. Tchauzinho, tchau. Esther, Arthur, Luana. Kenji, tchauzinho. Tchau, Vitória. Ô, tio, não confio. Tchau, gente. Maria Clara, tchau, Vitória. Tchau, Davi. Maria e Ana, tchauzinho. Senhor, Heitor. Boa noite, tio. Boa noite, tio. Bom dia. Zaira, Diego, Bruna, tchauzinho. Giovanni, não falei nada com você esses dias, Giovanni. Tem tempo que eu não sou a voz do senhor, tá? Tá quietinho. Tô. Tchau, Gabriela. Por que o senhor tá quietinho assim, senhor Giovanni? Bora falar, tio. Conversa lá. Eu falo não, Giovanni. Ninguém sabe de hoje. O Heitor, tá vendo só o tampo assim na cabeça do Heitor. Ah, tio. Resolviu aparecer. Bom dia, tio, pro senhor. Bom dia, tio. Tá com sono, tio? Não falou nada hoje? Ficou calado? Por quê? Ah, tio, tô preguiçando, tio. Tio, preguiça de quê, tio? Para com isso. Eu tô com preguiça de sentir saudade das férias, mas eu quero sentir saudade das férias. Não, tio. Você tem que sentir saudade das aulas. Da sala de aula, tio. A gente tá com saudade disso. Tio, mas as aulas são chatas, tio. Tio, não. Ei, eu te dou aula, tio. Minha aula é chata, tio. Olha só, tio. É, tio. Mas não é culpa sua, tio. É culpa de todo mundo que quer que eu aprenda, tio. Aprender é chato. Mas o senhor precisa aprender, tio. É importante pra vida. Na verdade, aprender é legal. Ontem eu tava vendo um vídeo e eu descobri uma coisa que eu não sabia. Uau. Mas aprender é bom. Eu aprendi que quando a gente engasga é porque tem um pedaço de comida preso dentro da gente. Tem, na traqueia. Ai, ai, ai. E a tosse é um jeito do corpo tentar eliminar esse pedaço de comida. Exato. Pessoal, brigadinho pela aula. Eu vou ter que mudar de sala, tá bom? E até a próxima aula. Tchau pra todo mundo. Tchau. Tchau.